Olá, boa tarde. Estamos no ar com a LepTV, primeira edição, desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Vamos para as notícias. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, procura locais com água parada e limpa para completar seu ciclo de desenvolvimento. Se houver negligência com o serviço de limpeza de caixa d'água, por exemplo, o mosquito pode se reproduzir dentro do reservatório. A repórter Felipe Leal traz os detalhes na reportagem. Elas estão situadas em locais elevados. São usadas com o objetivo de armazenar água. Basta apenas que haja uma rachadura, abertura ou que a caixa d'água esteja mal vedada, para que a fêmea do mosquito transmissor da dengue inicie sua reprodução na fase larval. Todas as vasilhas que acumulam água são utilizadas pelas fêmeas do mosquito Aedes para fazer sua postura e, consequentemente, dar seguimento às suas gerações, ao aumento no número de insetos voando. Estas fêmeas, elas são pequenas e elas conseguem ter acesso por espaços muito pequenos. Então, com relação às caixas d'água, que costumam ficar em tetos de casas, e ficam até esquecidas de serem limpas. A importância não é nem tanto a limpeza da caixa d'água. Com relação a impossibilitar essa fêmea acesso para fazer postura, são aquelas tampas que têm rachaduras, aquelas tampas que ficam em falso e fica espaço entre a borda da caixa e a tampa, e qualquer outra vasilha que não esteja vedada corretamente, impedindo essa fêmea de entrar na vasilha para fazer sua postura, servirá de criadouro. Dados do segundo boletim epidemiológico divulgados pela Fundação Municipal de Saúde revelam que Teresina já registrou mais de 500 casos de dengue em 2023. Neste cenário, as ações dos agentes de endemias são fundamentais no combate aos focos. Diariamente, eles percorrem diversos locais na capital, com a missão de inspecionar os reservatórios e combater os focos do mosquito. A nossa orientação é que a população verifique bem onde as caixas d'água estão realmente bem tampadas. Quando elas não estão bem tampadas, o mosquito pode colocar os ovos lá. O agente anda na casa, coloca uma escada, dá uma verificada e coloca o nosso lave-cida. A gente recomenda que o lave-cida é o último passo da gente, então a gente faz um tratamento dessa caixa. Mas o importante é você mesmo, morador, todo mês em mês fazer a verificação da própria caixa d'água. Porque os ovos, eles se anexam na porta da caixa d'água. E aí você só derramando água não adianta, você tem que fazer uma limpeza com a escova, fazendo a lavagem da escova corretamente, para que os ovos caiam. A Fundação Municipal de Saúde tem uma preocupação muito grande e tem então pedido a nós que a gente atente, que nossos agentes visitem tudo aquilo que for possível de servir de criadouro para o mosquito. Eles visitam durante o ano todo as casas e é preciso que as pessoas sempre confiram a sua identidade, telefonem para nós para saber se essa pessoa é um agente, nós vamos dar essa resposta. Mas escutem e aprendam e façam o que eles estão falando, porque eles têm muito conhecimento, adquirido com toda a experiência desses anos que eles trabalham. Então eles são importantíssimos em localizar, identificar, desmanchar criadouros. Essas pessoas são efetivamente aquelas que podem ajudar a população. E a população, se não se ajudar em nenhuma cidade do Brasil, nós, Zonose, com esse trabalho sozinho, vamos conseguir. Os Correios possuem um programa de aprendizagem e ontem a empresa abriu um edital para contratar 4.383 jovens aprendizes. O programa será realizado no sistema dual, com etapa teórica e prática nos cursos de assistente de logística e administrativo. Para concorrer à vaga, o jovem deve estar cursando, pelo menos, o nono ano do ensino fundamental ou frequentando a escola, caso não tenha concluído o ensino médio. As inscrições são gratuitas e serão abertas no próximo dia 27, por meio do site dos Correios. Os interessados têm até o dia 21 de abril. No Piauí, existem vagas para Teresina, Farnaíba e Floriano. A Escola do Legislativo deu início ontem a duas novas turmas, Gestão Estratégica de Gabinete Parlamentar e Lei Geral de Proteção de Dados. Elas fazem parte de uma ampliação das atividades educacionais da escola. Durante a tarde, ocorreu a aula inaugural do curso de Gestão Estratégica de Gabinete Parlamentar. Cerca de 20 alunos estão matriculados no curso, que tem a carga horária de 20 horas e trouxe aos assessores conteúdos importantes para a organização de um gabinete parlamentar. A gente já teve a oportunidade aí na nossa primeira aula de abordar principalmente a questão do planejamento estratégico para o gabinete, já que a gente está tratando de um curso de Gestão Estratégica de Gabinete. Então, o nosso foco é, de fato, pensar em estratégias para que torne um gabinete cada vez mais eficiente, eficaz e efetivo, que tenha, de fato, um impacto na sociedade, que seja transformador. Afinal, a gente está tratando do poder público, de agentes públicos, de recursos públicos. Então, a gente acha que quanto mais a gente tornar um gabinete eficaz, eficiente, a gente vai ter impactos sociais mais transformadores. O Pedro, aluno matriculado no curso, elogiou o conteúdo ministrado e também a iniciativa da Escola do Legislativo em ofertar aulas deste conteúdo. A assessoria parlamentar é muito importante para a gente ver como se comporta administrativamente dentro de um gabinete. Então, esse curso faz com que a gente tenha opções de tecnologia, de conhecimentos atuais e também fazer uma rede de contatos. É uma turma bastante qualificada, de pessoas com diversas experiências já dentro da administração pública, bastante participativa também, interessada. Então, de fato, tem sido uma experiência muito proveitosa. Um outro curso iniciado aqui na Escola do Legislativo tratou da Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é tornar público o conhecimento sobre as inovações trazidas por essa lei na garantia do uso correto dos dados pessoais, sobretudo no ambiente digital. O curso de LGPD também tem carga horária de 20 horas e foi ministrado pela professora pernambucana Priscila Dantas. A Lei Geral de Proteção de Dados surgiu com a intenção de trazer novas garantias por titulares de dados, nós cidadãos. A gente vive num mundo cada vez mais tecnológico, onde as nossas informações circulam, tanto nas entidades públicas como nas privadas. E a lei trouxe realmente agora essa força normativa de que as empresas precisam trazer transparência para os usuários quando no uso dessas informações. Então, a legislação veio para garantir proteção e transparência ao usuário. A lei não é exclusiva das empresas privadas, ela também regula a administração pública, os órgãos públicos, e esse compartilhamento desenfreado de informações na tecnologia, por meio digital, virtual, precisa ser regulado. Então, por isso, a necessidade de a gente tratar do tema, trazer essa mudança de cultura sobre as nossas informações, para que todas as pessoas consigam compreender a importância das informações que são disponibilizadas. Os dois cursos fazem parte de uma lista de atividades educacionais ofertadas pela Escola do Legislativo em 2023. Os cursos oferecidos aqui pela Escola do Legislativo e o São Brandão, eles têm um baixo custo, tendo em vista os preços mesmo do mercado, é um investimento não apenas para os servidores da Assembleia, mas também para toda a comunidade. Então, os cursos oferecidos aqui, eles têm essa abrangência para os profissionais, alguns cursos, eles são híbridos, então, facilita a participação de pessoas de outros municípios. E a ideia é que a escola, ela possa oferecer os cursos de extensão, mas cursos de pós-graduação, que já também realizamos, e em breve cursos de graduação. O presidente da escola, deputado Francisco Lima, aproveitou o intervalo entre uma aula e outra e reafirmou o compromisso da ELEP em garantir a oferta de cursos para os servidores e para o público em geral. É uma relação com os servidores, para investir cada vez mais na qualificação dos servidores, mas também algumas atividades abertas à sociedade como um todo, a partir de inscrições, digamos, individuais, mas também de parcerias com várias instituições. Tribunal de Justiça, Câmara de Vereadores de Teresina, também na área do TRE, Câmara de Vereadores, enfim. Então, essa é uma ação que vem sendo coordenada de forma muito competente pela diretora Patrícia, que vem fazendo esse trabalho, e em breve vamos ter, e hoje tratamos a nível da presidência da Assembleia, um plano maior de ação estratégica da Escola do Legislativo. Além do desenvolvimento de competência dos servidores da casa, essa relação com a instituição, e em breve apresentaremos aí um projeto que é o Parlamento do Futuro. E durante a aula inaugural dos cursos da Escola do Legislativo, a diretora da instituição, Patrícia Vasconcelos, anunciou a criação de um projeto inovador chamado Parlamentar do Futuro. A escola tem buscado atingir realmente esse público, não só dos servidores aqui do Legislativo. Estivemos reunido com um programa de desenvolvimento de competência para os servidores, e um projeto encantador, digamos assim, que vai ser o parlamentar do futuro, que nós devemos estar apresentando em breve, com execução, início da execução, ainda em 2023. O presidente da Escola do Legislativo, o deputado Francisco Lima, apresentamos para o presidente Franzé, uma proposta que vai envolver todo o estado do Piauí, é um projeto que tem todas as etapas de desenvolvimento e vai culminar no dia do parlamentar do futuro. É um projeto baseado já no Senado Federal e em outros estados que tem, mas que a gente faz um envolvimento, a proposta é envolver os estudantes para que eles possam entender e valorizar o papel do Legislativo. Então, é uma linda proposta que vai ser executada. Nós vamos procurar parcerias da Secretaria Estadual de Educação, da Câmara Municipal de Terezina, para que a gente possa executar esse projeto. É isso mesmo. Agora a gente vai até a Assembleia Legislativa, que a gente vai chamar o nosso repórter, o James Almeida, que tem os destaques, as informações da movimentação de hoje, nesta terça-feira da Assembleia Legislativa. Boa tarde, James. Boa tarde, James. Ok, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, a gente teve aí muitas... O dia de hoje foi bem trabalhoso aqui na Assembleia Legislativa. Tinha muito trabalho realmente para os parlamentares. Primeiro tivemos a reunião das comissões técnicas, tivemos a comissão ACCJ, que é a comissão de Constituição e Justiça, e depois tivemos reunião de mais uma comissão técnica, a comissão de Finanças e a comissão de Administração. Foram analisados alguns projetos, inclusive esses projetos que foram analisados nas comissões técnicas hoje, boa parte deles vieram ao plenário agora há pouco. Dentre eles, nós tivemos o que cria o Instituto de Regularização Fundiária, do Patrimônio Imobiliário do Piauí, o Interp. O Interp já existe, mas há outras funções que foram dadas a esse órgão do Poder Executivo. Também a autorização para a contratação de crédito, mensagem do Poder Executivo, na qual o Piauí vai fazer essa contratação de crédito em crédito de mais de R$ 200, ou melhor, R$ 2 bilhões. Esse é o valor que foi pedido para esses recursos serão voltados para a área de infraestrutura, principalmente de transporte, obras de urbanização, segurança pública e saúde. Esse empréstimo agora foi autorizado pela Assembleia Legislativa, houve emenda do deputado Gustavo Neiva, em que ele faz o pedido para que todo esse recurso seja colocado em uma única conta específica, para que possa haver acompanhamento e não haja outra destinação para esses recursos. Foi debatido e os deputados concordaram com essa emenda e aprovada. O governo, o líder do governo, disse que não haveria problema nenhum e que continuaria com essa autorização, sem nenhum prejuízo, com mais esse adentro que foi dado pelo parlamentar. Bom, e ainda foram votados, ainda vários requerimentos foram votados dentro da sessão plenária de hoje, deputados, inclusive o deputado Aldo Gil, ele pediu para o governo, ao poder executivo, a instalação de uma unidade oncológica na cidade de Picos. Segundo ele, pessoas portadoras de câncer, elas têm que se dirigir até Teresina e não há nenhuma unidade oncológica. Ele disse, falou da importância dessas unidades oncológicas naquela região, para atendimento na região sul, evitando realmente que essas pessoas possam se deslocar da região sul até Teresina para tratamento. Outro projeto que foi aprovado foi a que concede autorização para o governador do estado, Rafael Fonteles, se ausentar do estado do Piauí. Ele tem viagem marcada para a República da Estônia e também para Portugal. Algumas rodadas de negócios vai apresentar o Piauí nesses países e também participar de uma feira sobre tecnologia. Um dos desejos do governo do estado é ampliar as tecnologias do estado do Piauí e uma dessas feiras, principalmente na Estônia, vai ter a oportunidade de conhecer novas tecnologias e poder trazer essas tecnologias ao estado do Piauí e trabalhar como o governador quer, que é avançar tecnologicamente o estado do Piauí em diversas áreas. E em Portugal haverá uma rodada de negócios e que o Piauí estará se apresentando a algumas empresas para que possam investir, trazer mais indústrias e trazer mais serviços para o estado do Piauí. Foram aprovados, foram projetos que foram aprovados na sessão plenária de hoje. Bom, e amanhã nós temos a sessão solene às 10 horas, que vai fazer referência ao Dia Mundial da Água. A preocupação em todo o mundo com relação à falta de água, esse líquido essencial para a vida. E amanhã teremos essa sessão solene às 10 horas, a proposição do deputado Dr. Hélio, que aqui na tribuna defendeu. A deputada Elisângela Moura também defendeu, parabenizou o governo federal pelo retorno de dois programas importantes. Um, o programa Mais Médicos e também o programa Bolsa Família, que está se reestruturando e começou desde ontem. Ela parabenizou o governo federal e disse que para o Piauí é muito importante esses dois programas. Bom, é um pouco do que aconteceu aqui, mais informações a gente tem no decorrer da nossa programação, nas nossas redes sociais e, claro, no site da Assembleia Legislativa do Piauí. É com você, André. Boa tarde. Muito obrigado, James. Boa tarde para você e para toda a equipe aí na Alep. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. E no próximo bloco você vai ver a importância de uma boa noite de sono para a saúde mental. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 8633262300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Ter uma boa noite de sono é fundamental para garantir disposição no dia a dia e manter a saúde física e mental. Mas com uma vida tão corrida, muita gente acaba prejudicando o seu sono e isso pode trazer problemas. O sono é considerado um dos três pilares da saúde, junto a uma boa nutrição e a prática regular de atividades físicas. Só que parte da população negligencia uma noite bem dormida. Sono é essencial para a vida. Você deve analisar como estão as minhas noites. Eu acordo bem? Eu tenho disposição? Eu tenho energia? Se isso não está acontecendo, avalie a condição de como está o seu sono. É importante salientar que oito horas de sono é uma média que a gente trabalha na população mundial. O que é interessante você analisar é que cada pessoa varia na quantidade de horas que são necessárias para ela. A privação de sono hoje é considerada um distúrbio do sono grave, tá? Porque as pessoas tiram do sono para tudo. Se tem uma prova importante, eu vou passar a noite estudando, que amanhã é a prova. Se tem um encontro com a família, também tira do sono para estar no lazer. E aí a conta vai chegar. Este médico do sono chama a atenção também para o uso dos eletrônicos nos momentos antes de dormir. O sono é tão importante para a saúde do indivíduo como a prática de atividade física e uma dieta balanceada. Entretanto, 45% da população mundial sofre de algum distúrbio do sono. Vários fatores podem estar implicados nessa alta prevalência dessas enfermidades. Uma sociedade que se conecta 24 horas, um apego capitalista excessivo, uma epidemia de quadros psiquiátricos que estão relacionados aos problemas do sono. Os hábitos inadequados em relação ao sono talvez sejam hoje o principal vilão desse quadro todo. A melatonina, que é o hormônio do sono, é bloqueada a partir de 5 minutos de exposição a qualquer eletrônico. E isso faz com que as pessoas desenvolvam quadros de insônia com o decorrer do tempo. O excesso de preocupações, o sedentarismo, o sobrepeso, também são quadros que também estão associados a essa alta prevalência de problemas do sono. E por que é importante a gente evitar esses problemas do sono? Porque eles podem ser a causa de vários outros distúrbios da nossa saúde. Quadros psiquiátricos, quadros cardiovasculares, metabólicos, quadros neoplásicos, todos eles podem ser oriundos de problemas do sono. Então, se você quer viver bem e viver por mais tempo, priorize o seu sono, durma bem e tenha uma vida longa e saudável. A psicóloga recomenda ter uma atenção especial ao momento de ir dormir, com alguns cuidados específicos. Para que você tenha uma boa noite de sono, é importante que você olhe para os seus hábitos. Se você tem o hábito de fazer tudo na cama, comer, trabalhar, estudar, olhar o celular, assistir televisão, esse é um dos primeiros hábitos que você precisa entender que fazem mal a sua qualidade de sono. Próximo horário de dormir, entenda, nós precisamos mostrar para o corpo que a gente está desacelerando. Então, diminui a luz, come coisas leves, toma uma bebida mais para quem tinha como um chá antes de dormir, que diminui a temperatura do corpo, toma um banho mais para morno do que para frio, faz com que a musculatura relaxe. faz uma leitura ou mesmo escuta músicas mais calmas. A relação entre a prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental já é um consenso entre os profissionais de saúde. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática regular também melhora a capacidade cognitiva e diminui os níveis de ansiedade e o estresse de maneira geral. A prática física regular vem sendo transformadora na vida de Ana Beatrix. A produtora decidiu iniciar o ano mudando completamente de hábitos. Fugindo do sedentarismo, ela decidiu apostar nos treinos e já observa os benefícios. Em três meses, já eliminou seis quilos. Eu já não estava me sentindo tão bem com o meu corpo. Eu me olhava no espelho e já não me achava bem diferente, já estava bem gordinha. E eu resolvi mudar isso, eu resolvi mudar a minha vida. No caso, eu queria ter uma rotina de exercícios para poder tanto melhorar a minha saúde, quanto para eu ficar com o corpo bem bonito, né? Que é isso que a mulher quer. A mulher quer estar bonita sempre. E depois que eu vim para cá, eu já perdi seis quilos. Já perdi seis quilos e estou vendo resultados. Hoje, Ana Beatriz confessa que até a sua disposição mudou e o cansaço de antes deu lugar a um jeito novo de lidar com a rotina. Foco. O foco e minha atual vida saudável hoje que eu tenho. E eu não tenho mais aquela questão de procrastinar. Hoje em dia eu tenho energia para fazer minhas coisas. Hoje em dia eu consigo executar um exercício sem muita fadiga. Como correr, eu não conseguia correr. Quando eu corri eu ficava com falta de aula. Hoje eu consigo correr, hoje eu consigo me exercitar mais. Minhas atividades, meu trabalho. Hoje em dia eu já não tenho tanto cansaço. Eu já consigo passar o dia mais tranquilo, fazer meu trabalho mais tranquilo. Do que eu durmo muito melhor do que antes. Antes eu já não conseguia dormir, eu ficava me sentindo pesada. Eu, sabe, quando falta alguma coisa e depois que você começa as atividades físicas, tudo muda. E seja o treino aeróbico em exercícios como bicicleta, esteira ou a musculação, com barras fixas e paralelas, o importante é se movimentar. Já que a prática ajuda na liberação de substâncias que auxiliam na saúde do corpo. Como explica essa profissional de educação física. É muito importante a gente poder entender que o exercício físico está associado à nossa qualidade física durante e até pós. Futuramente, quando você estiver na sua melhor idade, você também tem uma qualidade de vida melhor. Então, é importante você entender que você precisa estar associando o exercício físico hoje. Por quê? Porque você vai diminuir o sedentarismo, vai diminuir a obesidade, que é a doença, a mãe das doenças. Então, vai diminuir o seu sedentarismo. Então, consequentemente, você vai ficar sem hipertensão. Então, você pode estar diminuindo várias doenças crônicas, que é interessante para a nossa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que cada pessoa pratique cerca de 150 minutos de atividade física por semana. Prática essa que ajuda na redução de doenças crônicas, no fortalecimento imunológico, além de ser uma importante aliada na prevenção e no tratamento do adoecimento mental. Exatamente como essa palavra quer dizer. Um aliado, um componente, ele está ali no ombro, qualquer que seja o tratamento de saúde, seja ele psicológico, seja ele de uma parte mais outra fisiológica. A atividade física, ela é um complemento do ponto de vista preventivo. Não um complemento apenas ou como o max do ponto de vista de um indivíduo já em processo de adoecimento instalado. Não, não é. Não é um remédio que vai ajudar, não é a única solução que deve fazer. Ele faz parte do tratamento, então o corpo trabalhando de bem, saudável, ele deixa com que a mente seja um pouco mais saudável também. O importante é saber que se você percebe que nem a atividade física, que as coisas não estão indo bem, e que você não está conseguindo realizar as suas atividades normalmente, o ideal é que você procure um profissional para que possa ser avaliado da forma correta. Tem uns estudos também que comprovam que essa diminuição da ansiedade e da depressão, você pode estar tendo acesso a isso a qualquer lugar. O interessante de estar na academia é que você está sendo acompanhado por um profissional, né? Então, assim, é interessante você vir na academia para você ser acompanhado. Então, você pode estar fazendo um aeróbico, você pode estar fazendo a musculação em si, que a gente pode classificar os exercícios dos aparelhos que são bem mais seguros, né? Então, assim, você também pode estar fazendo também uma caminhada fora no parque. Então, tudo isso é bem acessível para a gente. O importante é você entender que você precisa se movimentar, sair do sofá e poder começar realmente a buscar uma saúde e qualidade de vida. É isso mesmo, gente. Olha, os primeiros meses do ano no estado geralmente são marcados por muitas chuvas e fortes ventos, o que acaba contribuindo para o aumento de acidentes elétricos. E isso tem provocado danos à rede elétrica dentro das residências. Na reportagem de André dos Santos, veja os cuidados para evitar esse tipo de acidente. Os temporais que atingiram Teresina nos últimos dias trouxeram à tona os riscos que a população corre com a queda da fiação da rede elétrica externa e também com os choques elétricos dentro de casa. Este representante da Equatorial Piauí afirma que os primeiros meses do ano sempre registram o maior número de casos desses problemas. Nesse primeiro quadrimestre do ano a gente acaba tendo maiores incidências, não só questão de chuva, como também de ventos fortes aqui na nossa região. Uma condição mais típica da própria Teresina e em si do próprio Piauí. E aí com a intensidade, aumento da intensidade de chuvas e também de fortes ventos, a gente acaba tendo uma exposição maior com a questão de vegetação. Então a vegetação pode não só com o peso da própria chuva tocar a rede, ou também ser projetada sobre a rede, que aí acaba causando também uma descontinuidade do fornecimento de energia e uma condição insegura também para a população. O ideal é que tanto na parte externa quanto dentro de casa, os moradores fiquem atentos à realização das manutenções preventivas. É importante que o residente, o morador, faça também cuidados preventivos. Então, sabendo que nesse tempo se tem uma maior incidência de chuva e de ventos fortes, a manutenção preventiva também nas instalações internas da própria residência vai evitar com que haja infiltrações nas instalações, que pode causar uma condição insegura para os próprios moradores, como também é importante cuidar também da cerca elétrica, porque pode também trazer uma condição insegura não só para crianças que não têm essa noção do risco, como também para o próprio animal que pode estar residindo também na própria residência. A Equatorial Piauí disponibiliza um número de contato e também um WhatsApp para tirar dúvidas sobre prevenção contra choques e cuidados com a rede elétrica. Os números estão aparecendo aí no seu vídeo. A gente fica por aqui a todos uma ótima terça e eu te espero amanhã após a sessão plenária. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho